A procura por exames preventivos e tratamento de câncer de mama diminuiu. Muitas pacientes estão esperando a chegada de uma vacina contra o coronavírus para aí sim fazer os exames. O problema é que o diagnóstico tardio da doença pode ser fatal. A Rosângela tem 47 anos e há mais de 10 faz anualmente o preventivo. O histórico familiar amedronta, mas a pandemia também. Foi por isso que esse ano, pela primeira vez, ela atrasou o exame. Esse ano teve toda a pandemia, acabei ficando muito preocupada, os adultinhos estavam atendendo só a emergência. Acabou que a gente foi deixando e não fiz ainda. E ela não foi a única. Dados das sociedades brasileiras de patologia e de cirurgia oncológica apontam que 50 mil diagnósticos deixaram de ser feitos entre março e maio desse ano. A queda está associada a baixa procura pelos exames de mamografia durante a pandemia. E isso tanto na rede pública como na rede privada. Nesse hospital particular, foram 1.010 exames em maio de 2019 contra 36 em maio desse ano. Se a gente considerar que a mamografia é o exame indicado para o diagnóstico precoce do câncer de mama, você imagine quantas mulheres vão ficar sem esse diagnóstico. Sendo diagnosticadas tardiamente, trazendo um prejuízo tanto pessoal a elas como ao sistema de saúde. Porque a gente vai pegar pacientes no estágio de câncer avançado. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Todos os anos, ele mata mais de 600 mil de nós. Segundo dados do Inca, até 2020, foram diagnosticados no Brasil 66 mil novos casos da doença. Isso quer dizer que a cada 100 mil brasileiras, 62 podem ter o câncer. A Cris foi uma delas. Cinco meses após o último preventivo, lá em 2018, ela passou a ter sintomas. Demorou mais um mês até vir a confirmação. Carcinoma inflamatório. Depois da masectomia radical bilateral, ela agora precisa de um acompanhamento para se certificar que a doença não reapareça. E até nisso a pandemia afetou. Nesse período de pandemia, eu fiquei com muito medo. Porque tem aquela coisa, puxa, eu vou para o hospital para fazer os meus exames, ou não vou, fico, não sei o que, tem que ir. Toda a rede de saúde se readaptou para atender essas mulheres de forma segura. Foi feita uma fiscalização sanitária para assegurar que as medidas de controle para a prevenção do coronavírus estivessem sendo seguidas. Então, eu vou começar a fazer os meus exames.